E aí meu povo, bem-vindo de volta ao meu detonado de Blasmos, estamos aqui na montanha do crepúsculo, descer para seguir para Jondo, vindo aqui, vindo da posto para Afanado, pode vir para o Albero, também pode vir pelo sonho de misericórdia, claro que o mais fácil seria vindo daqui, isso ali está Redento, Redento é um peregrino, peregrino vai ter que abrir o caminho para ele. Bom, de primeiro tem esses sinos, tem uma vela lá embaixo que está batendo um sino que bate esses sinos e outros, descer, evitando, matar esses flagelantes. Desempera, colecionável escapulado de Carlos, o executor, o ódio que ele sentia pelas pessoas era tão grande quanto o amor pelos animais. Quando recebeu a ordem de executar um cão que havia morrido de um bispo, Carlos se recusou pela primeira e última vez. Ok, aqui é a velha. Esperar a facilada descer. Aqui, puxar a alavanca para aquelas placas começarem a se mover. Se quiser acertar, seria bom. O que? Subir pela placa, chegar perto. Beleza, matar o sagital, subir, que ele vai poder pegar essa depois, aquele baú, abrir o baú dourado, que é bem que chama a atenção dele. Beleza, aqui eu poderia puxar aquela alavanca, opa, beleza? Beleza, a primeira mesa de oração de Jondo. Esse aqui embaixo tem o sagital, bater nisso daqui, prontinho. Bater um desses, qualquer um daqueles cinas ali, bater do meio. Rapidinho, desbloquear aquele, caso a gente morra lá embaixo, mas eu gosto de fazer isso demais. Pronto, abriu um lindo atalho. Vamos descer. Só um segundo. Beleza, pra cá tem uma esquila, bem ali embaixo, pra cá também vai poder abrir só depois. Opa, opa, não queria, olha, bacana. Aqui dois sagitais. Tá, pegou ainda. Morreu, mas bateu, né? Bom, esses esquilas aqui não são muito inteligentes. Ok, só pegar isso aqui. Um pouquinho. Colecionar a vértebra de Lindisquee. Forjador. Sempre que um sino tocar em custódia, terá sido a graça da Lindisquee. Este forjador nunca viu sua obra-prima bizarra, chamada de Jondo. completa. Beleza. Amalite de Alecrim, penta-gapatiço. Oh, coisa boa, né? Vamos subir de volta. Aqui, vamos pra cima. Continuar pra cima. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Relíquia, oração. Tô usando... É esse que eu quero. Tô usando... É esse que eu quero. Aqui, esperar jogar. Passar por cima. Esperar. Matar. Destruir isso aqui pra poder destruir essas estátuas. Libertar o filho do luar. Dez. Isso aqui vai ser um pouquinho complicado. Eu vou ter que seguir essas plataformas tudinho. Matando as faces aladas. Pegando uma besteira no caminho. Aqui. Beleza. Oh, tá. Tão bom. 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 Vamos lá. 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 esse elevador e ir para a esquerda, a esquerda ele vai poder encher nossos frascos, é só um né, só o que eu peguei agora, cadê item de missão, sim, pelo menos matei ela, tá, todos esses cidadões aqui, agora ele vai bater nesse bicho ali, quando ele estiver perto desse mecanismo para abrir o porta lá em cima, aqui, quebrar a estátua, mais uma corrente, aqui vamos para a esquerda, aqui tem um pequeno quebra-cabeça, basicamente a gente tem que fazer com isso aqui, para poder, né, o sino bate ali, quebra-cabeça, para poder pegar o item ali, peraí, aqui, não muito para lá, isso aqui é chato para descrever, mas, eu não acho que vai dar, mas, vamos ver, aqui está ótimo, está ótimo nada, isso aqui é só da direita, beleza, 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 não é de cordão de rosário, nós já temos dois, agora vamos para cima, vamos ver, 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 vamos ver Aqui, filho do luar Doze E pra cá a gente ainda não vai Por aqui abre um atalho de volta Pro paisagem de oração A gente vai voltar pra lá mais tarde Então eu vou subir aqui Fazer logo isso aqui A plataforma vai até embaixo mesmo Beleza Aqui, subir isso aqui Mais um vaso De Billy, é só pra relembrar aqui Precisa da relíquia Sangue perpa da areia Pra esses tapetes vermelhos aparecer Falta falar com o redento Quarto dedo feito de calcário é ótimo Por causa que agora Ele é um rosário Não, deixei Mas de qualquer jeito Vou tirar só isso aqui Deixa a toa Tirar a toa e colocar Isso aqui diminuiu o tempo de recuperação Da esquiva Pode fazer a esquiva Mais frequência Não confia nessa junção De plataformas Beleza, em vez de volta pra junto Vamos pra cá Pra esquerda Continuar a montanha Ele tem um item Ele tem um item de missão Que é o item patiço Então tá feliz, né Batendo com esse dardo Essa lança Sei lá Ok, bem Aqui tem mais esquilos Aqui tem mais esquilos Pequeno nessa parte da montanha E esse prédio aí Da esquerda É o prédio da irmandade Onde a gente Enfrentamos o primeiro chefão Embaixo tem a Estátua de confissão Opa, tipo Aqui tem o santuário Nada a ver Estátua de confissão Fica lá pra cima Agora estamos já no nível 3 Deixa eu comprar alguma coisa Que interessante Vou comprar Tô com 3 mil Isso aqui E esse aqui Por enquanto tá ótimo Agora tem esse gol Pra baixo Isso O quadrado E um quarto Ataque do combo Normal É isso Aqui Quiser viajar de volta Não lembro se Tem duas coisas Pra entregar Pra Tício E aqui Mas é tão importante Quanto os outros Entregar os de nós Não lembro se 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 Deixe meus Revolta-me. Fique aqui para cima. Fala Pichinho com o Redento. Ok, agora é totalmente perigoso. Descer bem que por aqui é só a área com espinho. Ok, vamos fazer isso aqui. Ok, vamos fazer isso aqui. Vamos lá onde tem essa vela. Bem aqui na ponta. Pega o metatássio de Ricus... Como é? Ricusco... É... O viajante. Sabe-se muito pouco sobre a história dele. Mas quem cruzou seu caminho disse mais tarde que Ricusco. Levava-lhe um prato pequeno, estranho e luminoso que emitia uma voz débil. Aqui... Vou pegar a premoração... A premoração... O que foi? Sumiu assim do lado. É... Agora ele tem a bola média de cera azul. Aqui abriu o caminho... Para o Redento. Falar com ele rapidinho. Eu não sou perigoso da sua compaixão infinita. Eu vou prestar agora, meus filhos. Oh, meu pai. Quebra o mecanismo. E isso aqui leva a gente... Volta para... A área do primeiro chefão. Beleza? Vou tapar o battle. Amalite Alecrim. Vai dar a Lágrima de Redenção. E o Cravo. Lembrando que eu só não dou tudo de uma vez para ele. Porque... Ele sempre dá a Lágrima de Redenção. Quando a gente dá um item desse. Um item de missão para ele. E também por causa que tem que pegar cada item desse. Sempre a gente enfrentar o próximo chefão. Como a gente já matou o chefão. E pegamos esses dois. Antes do próximo. Já estamos dando... Os itens. Quando matar o chefão. Vai ter mais outros itens. Até... Concluir a missão dele. Eu não sei porque... A missão fica bloqueada até um novo jogo. Quando... Depois de matar o chefão. Da próxima área. Aqui. Aqui para entregar um monte de colecionáveis. Para o colecionador de ossos. Eu妨ue. Aqui... Mas... No outro lado... Beleza. Não é, assim... O caso de dar um colecionável para ele.. ... e ele vai dar a Lágrima de Redenção. Tem que ser um tanto Não sei quanto é... Cinco por vez pra ele dar uma lágrima. Uma lágrima... Um tanto de lágrima. Vou voltar para a Irmandade Só uma coisa aqui É certo, o quarteiro que foi o que eu quero secar, falamos já com ele, foi bola média Agora, vamos voltar para Jondo Passou direto De volta para Jonduzinho Aqui, dessa parte, vamos para o único bloco, ainda falta essas coisas aqui, mas essa depois Aqui, desbloquear essa parte Vamos salvar caso morra Ok Acho que falta, pode ver que não tem mais nenhuma corrente segurando ali o diabinho Caso queira logo encher o frasco Aqui, vendo aqui esse atalho, só seguir aqui e subir, lembrando que bem por aqui tem a velha do sino Não vou fazer isso agora porque não tem necessidade Beleza meu povo, bora por aqui, a sessão da mágoa Legal essa área, só que não Então é isso, se vê em breve com mais Blasphemous Então é isso, se vê em breve com mais